Oi gente, beleza? Eu tô aqui pra mais um vídeo pra vocês e, gente, eu recebi uma carta do Anjo Biel. Olha, aqui ó, Anjo Biel 2. Aqui ó! Ele me adicionou e tá aqui a prova. Olha, gente, que loucura, ele me adicionou, olha! Lá, lá, ó, 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 tá vendo, tá vendo, tá vendo? Não é fake, é verdadeiro. E o Anjo Biel me adicionou. Eu tô muito feliz, muita gente deve tá achando que é fake, não sei, sei lá, Mas é verdade Eu recebi uma carta do Anjo Biel E Eu não sei traduzir isso aqui E eu ganhei A obra prima foi aprovada pela Sérgio E a Sérgio da Jota Mas gente Olha Ele disse adorei ser um animal Ai, Tô tão feliz Uhul Carta do Anjo Biel Carta do Anjo Biel Gente Vocês não tem a noção De como eu tô feliz E Deixa eu fechar aqui O negócio E agora Eu decidi Eu ia responder Essa carta Com vocês Claro né Que eu vou responder Porque ele Manda a carta pra mim E Quem mandou a carta Você responde Claro né E vocês devem estar Se perguntando Ué Como é que você Tá jogando Assim se você joga No computador Eu descobri um programa Que ele é o Por fim O Ed Broster E vamos lá E vamos lá responder A carta dele Eu tô aqui jogando No celular E Olha gente Já chegou A época Da amizade Nossa Vamos ver o que Que eu respondo Hum Não Não Sim não É É É Ai Que eu respondo Hum Tem que calma aí Não 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 É Que é difícil Tá Eu vou responder Adorei Não Não é louco não Não Vai ficar louco Pronto Minha resposta A ele Hum 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 Vamos dar esse coraçãozinho Aqui Vai Aqui ó Vai Esse negócio é muito chato Tá joto Como você é chato Andrei Não Oi Oi Algo o que Oi o que Não Tá Hum Pronto Isso aqui Agora É só mandar Que chato Tá Tá Aqui a prova Recebi a carta Dois Vinhão Toma Toma Chupa Vocês E eu vou mostrar Os itens Que eu recebi Da aventura Uma nova aventura Aventura Da amizade Alguma coisa assim Aí Sai coisa E Quem me adota Fala eu Não vou falar eu não Tchau meu querido E Então pessoal Esse foi o vídeo Eu só queria mostrar A mesma carta Nós saí com isso Que Eu só queria mostrar A mesma carta E Pra vocês E tá Esse negócio Tá bugando E eu não tô gostando Eu não quero comprar Quem disse Que eu quero comprar Toca E já tem Uma pessoa Batendo aqui Na minha porta Chamada Alice E ela sempre Atrapalha Tá Daqui a toca Deixa eu mostrar Pra vocês Então Voltinho aqui Mas aí Esse negócio Não coopera E Essa é minha Humilde toca Mentira Sou rica Sou rica Olha Tô com um negócio De pintura Sou rica Ei gente Brincadeira Tá bom Sou rica Olha 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 Tá Tá bom Tenho muita coisa Esse bolinho Obrigado Thais Por me dar Esse bolo Fofo Rosa É muito fofo E o ajuste Tá bugando Eu vou sair Porque esse negócio Tá muito chato E gente Eu não vou Mais Gastar o tempo De vocês E também O youtube Não deixa gravar Muito vídeo Muito tempo E eu vou fechar Isso aqui Que não tá fechando Vai Fala alguma coisa O negócio Aê Falou Tá Começando Eu não sei Usar isso Melhor Então Esse foi o vídeo E tchau 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 Tchau